Criaram este chavão da inteligência artificial e foram ousados logo muito, porque o que é certo é que inteligência, capacidade de adaptação, logo assim, como principal significado. Portanto, temos de ter alguma capacidade de perceber se de facto é inteligência ou não, mas foi o nome que lhe deram. Isto é como a virtualização, não é? Agora, vamos aí numa de VR e quando andamos por isso é apenas uma experiência. Eu acho que a maior justificação que existe para perceber que a inteligência artificial já existe nas nossas vidas e tu foste a parte simples da sua existência, nós hoje contemos o nosso telemóvel, a cada segundo há um momento da inteligência artificial a acontecer na nossa utilização do telemóvel e ninguém nota isto. Todas as pessoas pensam que são elas que estão a fazer, não é? Quando eu entro, eu a seguir vou entrar no carro e eu caimo um pop-up do Google a dizer o caminho até casa são x, é surreal, não é? Que lá ali um conjunto de um algoritmo consegue perceber que, bem, este gajo costuma fazer muitas vezes este trajeto. Se ele está agora em Lisboa não interessa, ele quer ir aí mesmo para casa, mais ou menos a esta hora isto costuma acontecer. E, portanto, isso é inteligência artificial de forma muito óbvia e ela já acontece de uma forma muito real nas nossas vidas. Eu, para responder, para partilhar alguma coisa nesta reflexão, eu penso num trabalho prático. Nós temos um serviço que se chama Friend Service na nossa organização e que é acima de tudo um Customer Service. E quando nós tivemos agora uma grande mudança, foi um projeto que fui eu que, dentro da transformação digital da própria empresa, fui eu que estive à frente desse projeto e está em andamento ainda. E uma das primeiras coisas, já que era uma transformação digital, uma das coisas que teve em cima da mesa era, pá, custos, ferramentas, logo o IT entrar em ação, blá blá blá. E, pá, e chatbot? Se calhar paramos aqui um bocadinho para pensar que, se calhar, era fixe termos um chatbot porque, pá, está capacitado. O Friend Service será algo muito pós-venda, portanto, vamos conseguir alimentá-lo de forma bastante óbvia porque os nossos processos são bastante básicos. E nesse momento, ainda se vai ter, ainda se vai tendo, ou eu tive, a capacidade de parar e pensar assim, não, calma, nós todos os dias procuramos um valor acrescentado, todos os dias nós valorizamos bastante o serviço que oferecemos na venda direta ou na forma como comunicamos. Somos muito criteriosos no tom que utilizamos, o domínio da própria marca que nós representamos. E, portanto, bora lá humanizar isto, bora lá continuar a perceber e a entender que do outro lado há um indivíduo que, se calhar, vai privilegiar o facto de estar a perceber que está a falar com uma pessoa de facto. Isto aqui é um bocado o contraponto do futuro que tu dizes e que eu concordo 255% com ele. Ou seja, não tenho dúvidas nenhumas que nós não sabemos da missa à metade, não tenho dúvidas nenhumas que nós, de forma bastante óbvia, como acabei de dizer que hoje, quando agarro no telefone, estou a conseguir a perceber-me de um conjunto massivo de coisas que não sou eu que estou a fazer por elas, fui eu que dei comandos para que elas acontecessem e depois há todo um conjunto de ferramentas que vão fazer com que elas aconteçam, de forma bastante natural, ao ponto de eu achar que sou que estou a expor-me a elas. E, portanto, isso é óbvio e vai crescer. Agora, acho que teremos que ter sempre a capacidade de perceber que há uma humanização óbvia na forma como... Eu acho que vai chegar só a um ponto. Há pouco estava, sabe, geek... Eu tento sempre a dizer que há o geek hunting e eu acho que há, tipo, um vício no geek hunting. Há sempre aquela malta que é mesmo o verdadeiro geek, que é, tipo, ele não é geek porque domina uma determinada ferramenta, ele é geek porque não para de descobrir a ferramenta. E eu acho que é engraçado porque... E, curiosamente, há sempre ali aquele de chasm, não é, como o Fitcher já dizia, que era quando tu já passas ali para o early adopter e cai porque aquilo deixou de ser usado. E tu és aquele gajo que está sempre ali, pam, 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 e descobris-se, e descobris-se, e descobris-se, e depois há um conjunto de coisas que não conseguem chegar sequer à usabilidade massiva porque, entretanto, caiu em desuso porque aquilo nunca fez sentido. Eu lembro-me sempre dos... Já tenho-me esquecido o nome. Que andávamos sempre a tentar vender isto. Dos beacons, tipo... Beacons quando já toda a gente sabia que poderia haver uma geolocalização de um conjunto de coisas, quando tu podias fazer notificações push em segundos, quais beacons, estás a ver? E, portanto, eu acho que... Eu acho que nós temos que ser capazes de pensar. E eu, por acaso, e não é de toda uma opinião arrogante, eu acho que, por acaso, tenho conseguido manter uma estabilidade muito grande entre deixa cá ver, deixa cá ver se isto aqui pega, ou deixa cá ver se isto aqui é uma cena realmente relevante. Mas, ao mesmo tempo, em algumas coisas, considero-me também alguém que vai lá bastante afoito e rápido. Do que... Não, não, isto vai ser a próxima cena e isto está super on e bora lá, bora lá, bora lá. Acho que a humanidade ainda é um bocadinho básica. Acho que a tecnologia cada vez... Ela avança tão depressa que cada vez está a reduzir mais o core user dela própria. Acho que nós não conseguimos ir com esta velocidade. Eu acho que tu andas muito mais depressa nessa relação com uma grande... Com a grande falange de toda a gente, pronto. E, portanto, como nós somos muito lentos e de forma geracional, acho que não vamos conseguir adquirir assim tão de forma óbvia. É curioso, nesta reflexão, e justificando isto que acabei de dizer, que cada vez mais se vêem propostas de conteúdos, particularmente em animação, que vais acontecer tudo lá em casa, porque são muito pequeninos, mas de animação que tentam desconstruir alguma distópia que tu estavas a falar. Ao nível tecnológico, eu lembro-me, por exemplo, agora de haver um filme giríssimo que são os The Mitchells, que é de uma família completamente louca que está na Netflix, e que faz ali uma desconstrução gigantesca que é... Tu não ligas a nenhuma ao teu telemóvel, não ligas nenhuma àquele parceiro diário que tu dizes que és fiel e que afinal não és nada fiel e depois és fiel a todo um outro conjunto de coisas, e quando te fartas mete-o de lado. Esta humanização daquele utensílio que tu utilizas de uma forma até às vezes emocional, porque dicas-lhe tanto tempo, torná-lo capacitado ao ponto de... Agora sou eu que te domino a ti. E se nós pegarmos lá atrás, ao nosso tempo, todo o conteúdo que havia se pondo em cima da mesa, do domínio das máquinas, do domínio da própria inteligência artificial... Eu ainda vejo isto com uma grande distância, tu se calhar não vês com tanta distância, e o que eu vejo é o consumidor, e agora falando aquilo que me diz respeito e que profissionalmente consigo palpar todos os dias, ainda que seja todo ele uma existência tecnológica, que eu tenha essa experiência de forma diária e que se exponha dessa maneira, eu continuo no final do dia a perceber que a humanização é óbvia, ela deve existir. Ficou muito claro agora com... Nós começámos a falar nisto, é para dar aulas em Zoom, não consigo sequer, nem consigo te avisar. Estava tudo em alta logo, remoto. Não, agora pá, esquece, já nem vou mais... Eu em dois segundos vi toda a gente a entrar pela porta adentro. Portanto, as grandes também... Não, nós agora é tudo remoto. De repente perceberam logo, pá, se calhar vêm cá umas vezes e não sei o quê. Isto para dizer que o contacto humano, ou pelo menos o intelecto, na ótica da criatividade particularmente, deve ser muito complicada de conseguir colocar em zeros e uns, e portanto acho que há alguma coisa que não nos vai conseguir distinguir, nem que seja o próprio espírito crítico, que é a coisa que eu mais valorizo. Eu acho que ter a capacidade de parar e ter uma opinião sobre algo, sustentada em alguma coisa, valoriza ou desvaloriza para onde é que a tecnologia consegue ir. Ainda assim, estou completamente consciente que possivelmente deve estar a ver um conjunto de coisas bastante óbvias, mas que para mim não são tão óbvias assim. Eu não... A verdade de facto fica difícil de continuar a ser verdade, e se amanhã eu souber que me estás a parar à frente um áudio que foi feito por uma máquina, eu não vou conseguir descobrir que ele foi feito por uma máquina, e vou ficar muito chateado que não tenha sido feito, e que seja fake. Há uma coisa que eu sei, eu não vou querer aquele áudio quando souber que ele não é verdade. Portanto, esta capacidade de decisão acho que será decisiva. E há muitas organizações, e particularmente muitas marcas, que cometem muitos erros, muitas vezes, porque rapidamente querem ir àquilo que é óbvio, e que, não, isto vai ser a nova cena. E não têm critério na capacidade de parar. Será que faz sentido eu estar lá? Será que faz sentido? Isso viu-se muito, por exemplo, com o Snapchat, quando apareceu, apertou-me com muita força nos Estados Unidos, houve um conjunto de marcas dos mais variantes quadrantes, a imediatamente, não, não, é aqui que a gente tem que estar. E aquilo não fazia sentido nenhum estar ali. E, por outro lado, a própria adaptabilidade das próprias marcas ao Instagram, tem, ainda ao dia de hoje, é visível. Há uma incapacidade gigantesca de muitas marcas, não consegui parar para pensar, pá, não faz sentido nenhum eu estar aqui neste canal, isto vale-me zero. Eu estar ou não estar, vale completamente zero. E o inverso também com outras marcas. Há pouco falava da Mega It, eu consigo-me expor, por exemplo, à Small. A Small, que foi, entrou tardíssimo no Instagram, e aqui não quero fugir à parte da inteligência artificial, mas a capacidade que as marcas têm ou não de entender, se devem à manhã, a última cena agora... Ok, VR, VR está em alta, portanto, nós temos que ter agora uma cena que a pessoa vai achar que está a beber uma alta de Small, mas não está a beber. Isto é tanga, isso não faz sentido. E eu estava a dar o exemplo da Small no Instagram, demorou imenso tempo em entrar, não tinham sequer a visão de que aquilo fosse... Fizeram esse compasso de espera, e quando perceberam que tinham que estar naquele canal, fazem um trabalho, pá, surreal. Surreal. É talvez das marcas, e a portuguesa das marcas, que melhor consegue se apresentar junto do seu segmento muito específico de uma forma tão inteligente e tão capacitada. e, portanto, quando isto acontece, faz-me dizer-me que ainda há critério na capacidade que temos de parar e entender se aquilo que está aqui à minha frente, esta nova potencialidade que existe, faz sentido ou não faz sentido? Devo lá ir ou não devo lá ir? Isto aqui vai ter um efeito nefasto junto do meu consumidor ou não? Vai ser melhor ou pior? Será que eu pôr um chatbot no meu serviço ao cliente é suficientemente bom para o valor que eu crio na relação que eu tenho com ele e poupa aqui uns trocos? Ou ele vai valorizar o facto de ter uma pessoa a falar com ele real e nós conseguimos medir o que ele valoriza? Ele, de facto, ter a consciência... O telefone. Há de haver telefone ou não há de haver telefone? Nós... Ah, não, porque eu consegui um ganho de preço naquele bilhete de avião transgénico ou uma cena assim de género. E depois queres uma fatura e tens que ir à Conchichina para conseguir arranjar uma fatura. e não tens a quem falar, não tens a quem... Estas dores, no final do dia, são valiosas ou não? As marcas gigantescas que, enquanto tiver um dinheiro ao nível do investimento para continuarem a encontrar clientes novos consecutivamente investe, 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 investe e há cliente novo, cliente novo, cliente novo e depois chega a um ponto nós já temos os clientes todos mas eu continuo a cair. Esqueceram-se que podiam ser marcas, não é? Esqueceram-se de se capitalizar. E isto acontece nas potencialidades da amanhã. Ou seja, falando profissionalmente, acho que é fundamental que nós tenhamos a capacidade e a consciência de isto faz sentido ou não faz sentido. a última tecnologia. E, portanto, eu vejo também ao nível da transformação digital quando há transformação digital, qual é que é a última cena? A primeira coisa que se põe em cima da mesa. Transformação digital é profundamente cultural. Eu tirei a transformação digital, foi algo que achei que era importante para mim há cinco anos atrás no primeiro curso que a Nova pôs em cima da mesa e eu pensava que ia ouvir as últimas cenas de não sei o quê e quando o Nadir Babi aparece à minha frente e diz-me Portanto, vamos aqui pensar nisto e vamos expor-nos culturalmente ao que é isto digital. E eu tipo, really? E, portanto, foi altamente teórico. Foi altamente numa ótica de vamos lá perceber as organizações e porque é que elas estão atrasadas digitalmente. E elas não estão atrasadas digitalmente porque não têm a última caixa de e-mail. Elas estão atrasadas digitalmente porque não entendem sequer o que é que é digital. E, portanto, se não entendem o que é que é digital, quanto mais entenderem amanhã aí ou entenderem, pá, tu dizeres, olha, sabes uma cena, nós agora vamos fazer tudo, os guiões todos vão estar feitos numa máquina que vai entretanto só pôr-se lá um conjunto de palavras e ela vai ser capaz de conseguir dizer as coisas, como o GPS. Às vezes o GPS do carro é igual, mas com o que tu quiseres. E tu pensas, tipo, what? Ou os livros agora vão ser escritos com uma máquina. Tipo, a gente vai só dar uma matemática, eles escrevem um livro e isto aqui vai ser de forma industrial. Não sei. Eu prefiro fugir. Entretanto, entretanto, fugir, deixa de coisa. Pés na terra e no que acontece na terra hoje em dia, acho que ainda estamos um bocadinho, às a palpa delas a esse nível. Tchau. 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 Tchau.